Olha os barquinhos de rico aí, só dos bambambam, olha os iatezinhos, olha aqueles cobertos lá, imagina, custo que é manter esses navios aqui, esses iates, olha o madeiro, tem lá em São Paulo, os prédios sendo construídos, é uma cidade em expansão galera, tem muitos prédios sendo construídos, levantados, é uma cidade jovem né, então ela está crescendo legal aqui em Itajaí tá. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há 7 anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos. Navegantes também, muitos cachorros de rua, muitos cachorrinhos abandonados, cachorros lindos, lindos, lindos e dá dó, né? Eu fiquei com meu coração partido assim, vendo esse monte de cachorro abandonado. Cada esquina tinha um, tinha dois e o calor imenso, né? E o pessoal não tem dó, né? O pessoal abandona na praia, né? O pessoal turista vê, né? É chocante isso. Gostei muito não de ver isso daí. Olha o pessoal, o rio aqui, ó. Algum passarinho cantando aqui, deve ter um ninho nesse meio aqui, ó. Olha um Cicobi ali, ó. Cicobi Multicred. Olha lá. As menininhas brincando na rede ali, ó. No balancinho. Tô caminhando, pessoal, aqui, ó. Olha aí. Chinelinho do Mercury. Bonito, né? O lugar, né? O passeio gostoso, né? Avenida gostosa. E você caminha, caminha, caminha. Olha lá. Telefone lá em cima, ó. Vendendo esse apartamento aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Catacocô, ó. Cidade limpa, né? Olha que legal. Ó. Pro Ômega. Parceria, tá vendo? Aí, ó. Isso é muito legal. O povo tendo educação. Tudo funciona, né? Cidade fica bonita, organizada. É isso que tem que pegar nesse povo, né? Por isso a gente tem que falar, né? Das políticas. Ensinando a população a ter respeito, ó. Coisa bonita, né? Tem que ser assim, bonitinha, top, né? Mas tem que ter educação, né? Ó pessoal, tô no Mercadão, aqui do Mercadão, tá? Toda essa parte que eu estou aqui, ó. É o Mercadão. Prédios bonitos, né? Ó. Farmácia. Ó. Toda essa parte aqui é o Mercadão, tá? Como tá vazio, eu entrei lá, tá vazio. O pessoal que tá lá não gosta de ser filmado, né? Então eu tô tentando mapear o local primeiro. Se eu posso gravar, se eu não posso, né? Então por isso que eu tô dando essa marciadinha, ó. Tá vendo ali, ó. O restaurante. Tá, ó. Mercadão. Deixa eu ver ali. Chope. Chope em dobro. Caipirinha. Não vê. Eu vou ali pro restaurante. Tá, chope em dobro. Tá vendo? Tô correndo, ó. Ó. Ó, turminha. Centro Eventos. Governador Luiz Henrique da Silveira. Eu achava que a minha visão chegava até lá. Mas a minha visão chegou. Porque eu tenho o Seracotone, né? Então o Seracotone às vezes me engana, né? Então eu achei que eu não ia enxergar até lá. Mas, ó. Acabei enxergando tranquilo. Tá vendo? Olha lá. Tô aqui andando pelas ruas de Itajaí. Quem diria, né? Eu aqui sozinho. Caminhando por aqui. Fiz uma reunião com o YouTube agora. E acabei a reunião. Falei, deixa eu dar uma conhecida na cidade, né? Vou a pé, ó. Olha lá. Restaurantes. Eu tô passando assim, mas os restaurantes, em sua maioria, estão abertos, tá? Aqui que é pediátrica. Fiz da pediátrica. Olha o tanto de barco e tal, né? Olha aqui, pessoal. Ó, açaí. Hum, que delícia. Pena que eu já almocei. Ó. Carrinho antigo da polícia. Que legal. Olha que legal. Ó. Xerife. Reração. Quem pretende vir morar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha que bonitos prédios. Olha os prédios que lindos, né? Olha isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Ó. Ah, o Joaquinha. Ainda é Joca Brandão. Então, até aqui o Joaquinha me persegue, ó. Ainda é Joaquinha. Ainda é Joaquinha.